Oi gente, eu sou a menina de prata, mas que tem um coração de ouro Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como foi que eu descolorei o meu cabelo e pintei ele em casa sozinha Bom gente, eu filmei o passo a passo pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui no finalzinho e o resultado foi esse aqui, ó Eu vou deixar algumas fotos pra vocês verem certinho, tá bom? No final do vídeo eu vou passar as fotos que eu tirei Ficaram bem legais Como meu cabelo tá repicado, que eu cortei ele mais pontudo aqui na frente A parte de trás não ficou colorida, não ficou roxa Por causa do modo que eu fiz a tintura, o modo que eu descolori Mas eu gostei assim, de ter pintado mais aqui só na frente mesmo Por enquanto eu vou deixar assim porque eu gostei Agora quando ele for crescendo, eu for retocando, vai dar pra poder pintar atrás, tá? Espero que vocês gostem Se vocês gostaram, não esquece de dar a like, se inscreve aqui no canal É só apertar aqui embaixo no botãozinho vermelho e dar um clique Que sempre vai ter vídeo aqui de cabelo, tem vários vídeos de cabelo Eu vou deixar aqui em cima no card passando alguns pra vocês, tá bom? E aqui embaixo eu vou deixar uma playlist aqui, que eu tenho várias coisas de cabelo, receita Tô fazendo o projeto Rapunzel também, se você quiser fazer Junto comigo, com um produto super baratinho, super em conta Tem shampoo de 5 reais que eu comprei Vai deixar aqui no card pra vocês verem também, tá bom? E se quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo Aqui na tela vai passar o meu Facebook, Twitter e Instagram Aqui embaixo também tem meu Snap, meu Musical.ly e meu e-mail de contato Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do passo a passo O que vocês acharam do meu novo cabelo, tá bom? Espero mesmo que vocês gostem Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! O que vocês acharam do meu novo cabelo? O que vocês acharam do meu novo cabelo? O que vocês acharam do meu novo cabelo? Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não